Hoje eu vou ensinar a vocês como vocês podem obter o Driver Booster Pro versão 13, que lançou agora. Pesquisem aqui no navegador de vocês, Driver Booster. Vai nesse primeiro link aqui. Cliquem nesse botão verde, Download Grátis. Após baixar, pode clicar no arquivo. Vai aparecer uma mensagem e vocês clicam em Sim. Aqui vocês podem clicar em Instalar. Aqui não cliquem nesse botão aqui, senão vai instalar outra ferramenta, então aguardem ele instalar aqui em cima. Como vocês podem ver, ele criou um ícone aqui na área de trabalho. Também criou um ícone aqui embaixo. Aqui terminada a instalação, vocês clicam em Pular Isto e Não Obrigado. Aqui vocês podem desmarcar essa opção e verificar agora. Como vocês podem ver, ele está na versão free. Vou só terminar de verificar aqui. Como vocês podem ver, ele está na versão free. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar o aplicativo. Ele vai estar aqui aberto aqui embaixo. Vocês vão clicar e sair. Aqui vocês vão clicar no ícone com o botão direito e abrir o local do arquivo. Aqui vocês vão clicar na letra L. E vão excluir esse arquivo. Pode deletar esse arquivo. Aqui vocês podem abrir o aplicativo novamente. Vamos pegar essa licença. Clicar nessa chavezinha aqui embaixo. Pronto, a licença foi ativada com sucesso. Se vocês clicarem aqui em Pro, vocês podem ver, ela está ativada. Ela tem 170 dias restantes. Bom, é isso. Se funcionou para vocês, deixe um like. Se inscreve aí. Falou. Valeu. Tchau. Tchau.